Essas áreas são as áreas turísticas. Então apresentaremos com mais calma e lá vamos atuar junto com a postura, com a ordem pública, com a obras, com a Concercaf e com o turismo de maneira a segmentar e transformar essas áreas cada vez mais em atrativos. Além disso, estamos encaminhando também ao prefeito um novo projeto para ser analisado do terminal de estacionamento de ônibus de turismo. Inclusive, recentemente recebemos a visita do secretário de Porto Seguro e que veio conhecer o nosso projeto para ver como é que a gente tenta fazer o dever de casa direitinho. Ele veio conhecer porque lá não tem o Porto Seguro, queria aprender com a gente e nós estamos aqui tentando melhorar aquilo que nós já temos para tornar ainda mais atrativo e mais bem organizado. Estaremos submetendo hoje, juntamente com a Mobilidade, que é a autora do projeto, essa iniciativa ao prefeito. Vamos tentar atrair mais transatlânticos também, transatlânticos geram negócios. Estamos fazendo, foi uma preocupação também do nosso prefeito, a devolução do terminal de barcos de passeio para a operação da nossa associação de barcos, que hoje, de uma maneira que nós nos surpreendemos um pouco, tem sido colocada para operar do lado de fora do terminal. O terminal, nós não entendemos muito bem essa iniciativa, estamos atuando de maneira a colocá-los novamente ali, num processo limpo e transparente de sessão com onerosidade, onde eles também nos ajudem a conservar e também sejam produtores de mais esse ativo turístico importante no Boulevard Canal. Vamos promover o turismo de base local e, dentro dessa questão dos territórios, dar uma atenção especial ao Rua dos Biquínis, à Praia do Forte, onde já houve uma reunião também no gabinete, sendo apresentada a ideia de zoneamento da praia, diminuição da carga, melhor organização e distribuição dos ambulantes, para que a gente possa realmente não concentrar muito em frente ao Malibu, né, Mery? Que é uma demanda bastante antiga, onde a gente possa redistribuir e, de fato, devolver a praia aos nossos visitantes. É o Boulevard Canal, que nós vamos fazer a retomada do Boulevard Canal, não apenas de modo físico e concreto, mas também da autoestima dessa localidade. E, por fim, para finalizar, fizemos uma reunião recentemente com representantes da Turis Rio, onde nós vamos iniciar um processo de criação, recriação e reposicionamento da marca turística Cabo Freio. Isso é muito importante. E temos que entender que todas as falas que foram aqui feitas, de autoestima, de união, de colocar os nossos interesses pessoais acima daquilo que nos irmana, que é o desenvolvimento da cidade, isso tem que sair da retórica e para a prática. Vou citar um exemplo muito simples para terminar. Recentemente, por iniciativa do Convention, dentro do projeto Cabo Freio Destination, que conta com a nossa parceria e apoio, nós recebemos um fan tour maravilhoso aqui na cidade. A Mery foi uma grande parceira, recebeu os abrigos aqui. E uma das coisas que me surpreenderam na rede, que eu acho que são as coisas pequenas e que atrapalham, e que em nenhum destino profissionalizado do turismo, isso aconteceria sem que o próprio destino se vergonhasse. As perguntas na rede. Vai levar o turista para ver o buraco lá, não sei aonde? Vai mostrar para o turista o que está? Não, gente, nós não vamos. Se isso são problemas, você quando leva a visita para dentro da sua casa, você vai mostrar para ela a infiltração que tem lá no quartinho? Não, você não vai mostrar. Não estou falando que nós não sejamos responsáveis por resolver esses problemas, identificá-los, e nem que nós não devamos ser cobrados pela resolução deles. Mas vejam, o turismo é o nosso atrativo, é o nosso ativo. Na Disney, a caixa de gordura também transborda. Na Disney, também falta luz, também tem problema, e a gente tem que resolver. Mas temos que começar a dar realmente as mãos, enquanto turismo, e levantar a autoestima da cidade, levantar a potencialidade das nossas belezas, daquilo que nos diferencia, porque é assim, gente, que a gente vai gerar emprego e vai gerar renda. Não importa, hoje somos nós no poder, podemos ser nós de novo, outros grupos, e isso, para nós, é uma questão secundária, a questão prioritária é, se nós não defendermos Cabo Frio, continuarmos internamente nos digladiando, certamente não tem futuro nem para o turismo, nem para o desenvolvimento, nem para o trabalho que os senhores, com tanta dificuldade, empreendem no dia a dia. Então, muito obrigado, e a Secretaria de Turismo está de portas abertas para recebê-los lá, a qualquer hora, em qualquer momento. Aplausos